14 de julho do ano de 2015, a reportagem do programa Defensor do Povo está na Praça JJ Seabra, Coração de Ilhéus. Nas primeiras horas da manhã de hoje, dois figurões da política baiana ligados ao prefeito de Ilhéus, Chávez Ribeiro, receberam a presença da Polícia Federal. O ex-ministro das cidades, Mário Negro Monte, do PP, ele foi citado por envolvimento no esquema do Petrolão da Petrobras, onde recebeu dinheiro sujo para a campanha dos candidatos em 2012. Na manhã de hoje também, a Polícia Federal fez uma devassa na casa do vice-governador da Bahia, João Leão, do PP. O prefeito Jabes Ribeiro, que é muito aliado e amigo pessoal desses dois citados, investigados pela Polícia Federal, decidiu fechar a Prefeitura durante o dia de hoje, em solidariedade a Mário Negro Monte e João Leão. Vamos tentar subir aqui as escadas, vamos mostrar aqui a imagem aqui dentro, para mostrar o clima de momento dentro da Prefeitura de Ilhéus. Com essa operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal, a Operação Lava Jato, onde o prefeito Jabes Ribeiro, ele que é aliado ao Partido Progressista, partido esse que tem a maior participação nos crimes da Operação Lava Jato. A informação que nós recebemos é que o prefeito está tenso, está preocupado e a qualquer momento os federais devem ter acesso, a Prefeitura Municipal também, já que ele, segundo informações, tem envolvimento por ter recebido valores altíssimos na eleição passada. O clima é esse, em plena terça-feira, a Prefeitura de Ilhéus com as portas trancadas e o prefeito preocupado com a Polícia Federal na cidade de Ilhéus.